Um marco importante para a indústria aeroespacial nacional. Nesta segunda-feira, a Força Aérea Brasileira lançou com sucesso um foguete com líquido combustível desenvolvido no Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. O voo do foguete FS-30 teve duração de 3 minutos e 34 segundos até que o veículo alcançasse a área de segurança prevista para a operação. Esta foi a primeira vez que um foguete nacional utilizou combustível líquido. Até agora, o Brasil só havia utilizado propulsores sólidos. O avanço tecnológico representa maior desempenho para os motores, além da possibilidade de alcance de maiores altitudes e transporte de experimentos mais pesados, como satélites. O novo combustível funciona com etanol, o mesmo utilizado nos automóveis, mas com maior nível de concentração e pureza, além do oxigênio líquido. Com o lançamento, o Brasil entra no grupo de países que detém o uso de combustíveis não tóxicos no setor aeroespacial. Tchau! Tchau!